E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lugas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. E aí, rapaziada, estamos aqui para a gente poder revelar para vocês o bannerzinho do meio do mês, tá? Basicamente, chegou as informações hoje para a gente, 4 horas da manhã dentro do jogo. E estou aqui gravando para vocês, tá? Quais são os novos personagens, tá, galera? Como vocês podem ver na tela ali, a gente tem Kurosaki Ichigo e uma nova versão do Grimijou, rapaziada. O interessante desse banner aqui, tá? A hora que eu bati o olho, eu falei, caraca, até que enfim, a Kalab trouxe uma versão nova desse Ichigo, rapaziada. Que basicamente a gente só tem uma versão dentro do jogo, cara. E foi basicamente quando o jogo ainda era neném, tá ligado? O jogo era muito novo, né? E a Kalab tinha trazido essa versão. E agora, a gente é presenteado com mais uma versão do Ichigo de máscara, né? Cara, muito interessante, né? Para a galera que é fã do Ichigo, quem gosta bastante do Ichigo, vai ficar muito contente com essa versão. Mesmo sendo um personagem premium, digamos assim, né? É um personagem que já deveria ter voltado ali. Por mais que ele já tenha passado bastante tempo, ele é um personagem que deveria ter voltado em questão de visual, né? Uma versão dele com um kit mais forte, certo? E a gente também tem uma versão aqui do Grimijou também transformado, né? Com a sua Ressurrection ali. Pantera! Também vai estar na área que são os dois personagens do banner, tá galera? Os dois personagens ali são premiums, tá? Ontem a galera estava perguntando pra mim se o banner ia ser premium. E como sempre eu digo pra vocês, né? Que a grande maioria das vezes, quando vem um banner de meio do mês, a maioria é premium, tá? Não mais 100% de certeza. Mas nesse caso aqui, né? Como um banner First Battle, a gente vê ali o visual dos personagens. Não tem nada de especial, é mais coisa do anime mesmo, né? Então são personagens premiums, beleza? Então a gente tem os dois personagens. É o bannerzinho First Battle Jugulators Crown Summons, tá? No caso esse é o tema do banner, beleza? Então a gente tem aquele formato de banner, né rapaziada? A gente tem o ticket no Step 25, beleza? Basicamente se você jogar ali 5 garantidos, basicamente 5.500 orbs, você pode escolher um dos dois à sua preferência, tá? São muitas orbs, mas você tem como recompensa ali por resgatar esses personagens, tá? No caso ali pra quem for, beleza? Rapaziada, esses sumos aqui pra gente vai chegar dia 19, tá bom? Então 4 horas da manhã vai estar começando aqui o eventinho, né? Tanto o evento de pontos, como também esses sumos desses dois personagens, tá? Aqui a Kalab fala, né? Esses sumos, né? Tem participação de novas versões de personagens envolvendo aqui épicas batalhas do arco do Heco Mundo, né? Da história do arco do Heco Mundo, né? Obviamente aqui dando direção à batalha que o Itico teve com o Groomy Joe, né? Cara, foi muito foda essa batalha aqui, né? Quem que lembra, rapaziada? Tipo, eu lembro muito vagamente, né? Dessa luta aqui quando teve, né? Quando eu assisti ela no anime, faz muito tempo que eu não vejo o anime, né? Mas eu lembro que essa batalha aqui dos dois foi muito épica, mano Foi uma das melhores aqui que a gente teve em animação do Bleach, né? Bom, então, rapaziada O que que a gente tem aqui, então, dos dois personagens? A gente percebe que o Heco é Power, tá? No caso, eu acho que o antigo também era Power, cara Depois eu vou até dar uma olhadinha, mas eu acho que o antigo também era Power, mano E aqui a gente tem mais uma nova versão do Groomy Joe Sendo Speed, tá? No caso, o bannerzinho chega dia 19 E ele vai até o dia 31 Sendo o último dia pra estar sumonando ali E com certeza vai chegar o banner da virada do mês, tá? Então a gente vai ver nos detalhes aqui, galera Como que tá esses dois personagens, tá bom? No caso, a gente vai ver o kit dos dois aqui, tá? Beleza? Aqui tem a data que eu mostrei pra vocês, tá? Então, os Steps sempre são a mesma coisa em questão ao Drop Rate, né? 6% de chance, 4.5 pro banner e 1.5 pra pull de fora, tá? No caso aqui, nos 10x aqui, você garante um personagem new, tá? Basicamente, no Step 10 e no Step 20, você garante um new Pode ser o Groomy Joe Pode ser o Heco também, tá? No caso aqui, é 50% de chance Porque tem dois personagens apenas, tá? E quando você chega no Step 25 Vamos supor que não deu sorte no décimo Ou no vigésimo, ele não tirou o que você realmente quer, né? A sorte não ajudou Então, você no 25, você pode escolher um dos dois, né? Da sua preferência, beleza? Rapazes, vamos começar aqui, então, falando do Itico, tá? Então, a gente vê aqui o primeiro personagem Itico Kurosaki Eu fiquei bem contente, tá, galera? Como eu disse pra vocês ali A outra versão que a gente tem dentro do jogo É muito antiga, né? Basicamente, é um dos primeiros personagens Que a gente tem dentro do jogo ali Então, fica inviável Pros modos que a gente tem hoje Jogar com esse personagem, né? A galera brinca um pouco ali Numa Extreme Ou numa fazinha de... Acho que nem Potion, cara Porque ele é muito antigão, né? Mas, é... Esse personagem que merecia um remake, mano Porque esse personagem aqui Com esse visual é muito icônico, né? Da época do anime ali Antes da guerra ali, né? É... Basicamente, a todo momento Ele tava com essa máscara Então, é um personagem ali Que merecia um remake, rapaziada, né? Poderia trazer até umas duas Ou três vezes a versão dele nova ali, né? É um personagem que é muito icônico Eu não sei o porquê A Kalabi demorou tanto tempo Pra trazer uma versão nova desse Itico, tá? Então, com certeza, quem é fã aí Ficou muito contente de receber Esse Itico novo, né, rapaziada? Então, eu não vou mentir pra vocês Que a hora que eu fui olhar esse Itico aqui A primeira coisa que eu fui olhar É o Killer, né? A hora que eu vi esse Killer de Stern Heater aqui Eu já falei Cara, esse Itico aqui é pra Guild Quest Fui focado pra Guild Quest aqui, né? É... E como a Kalabi colocou aquela notícia pra gente Que ela mudou a Guild Quest, né? Mudou as regras ali da Guild Quest Agora, todo o Killer tá certinho na sua semana ali, né? E algumas tá com... Ainda não tá com restrições, né? Porque a Kalabi ainda vai lançar personagens Que são fortes pra essa GQ Então, eu achei que o Itico seria Pra tá preenchendo esses espaços de Guild Quest Que ainda não tem todos os personagens, né? Até aquela data que ela colocou Que ela colocou uma... Tipo, um prazo Pra até lançar... Entre aspas, né? Pra tá lançando personagens Pra tá arrumando todas essas Guild Quest Que tá em falta Então, eu achei que o Itico seria Pra Guild Quest Mas quando a gente bate o olho nele, rapaziada É um personagem que é full farminhas, tá? Basicamente, o kit dele É um personagem de farminhas Uma coisa que eu estranhei aqui um pouco, tá? Não é um ponto negativo, né? Eu só estranhei mesmo Ele é basicamente um full farminhas de droplet, mano Vocês percebem aqui que o kit dele É muito focado pra droplet, tá? Basicamente, ele é muito insano nessa parte Porque, além dele ter a Soul Trite de droplet em 30% Ele tem aqui mais 20%, né? Que já tá nas skills dele Com aqui o somado final mais 10, tá? Então, basicamente, você tem aqui 50% de droplet no farm geral Dos tickets que você usa, né? Com o somado aqui no final mais 10, mano Então, você vai formar insanamente muitos droplet, tá? A gente não sabe o que o Kalab tá tramando com isso, né? Se a Kalab pensa em trazer um T30, né? Trazer alguma outra habilidade que a gente tenha que upar ali Uma outra forma de upar personagens, né? A gente vê que a Kalab tá fazendo personagens Que agregue ainda mais o farm de droplet, né? A gente sabe que até o T20 precisa de bastante, né? A gente gasta muito droplet Além dos potions e super potions Então, a Kalab também tá investindo em personagens Que também agregue insanamente na parte dos droplet, né? Então, nessa parte é interessante, tá, galera? Mas o que esse personagem aqui agrega pra gente, né? Então, ele é um personagem ranged, né? Porque a gente percebe que atrás dele aqui é droplet Como eu disse pra vocês No caso, a base dos ataques desse hit aqui Ele não tem debuff Ele tem aquela skillzinha que ele dá dano Sobre personagens que não contêm debuff, né? E no caso aqui, o droplet que eu falei pra vocês, tá, galera? Então, com o Killers in Stern Heater Que eu mencionei pra vocês O que mais que ele tem aqui, né? Sprinter mais um O Team Party aqui, né? Ele recover de 20% de estamina Tanto pra ele quanto pro time A Vogue de 20%, tá? De skills normais, rapaziada O que que ele tem? O Berserkão, né? O Berserk dele é bacana Que é de 60% Devastation de 60% também Guard Break Todas as skillzinhas de droplet Que eu mencionei pra vocês, tá, galera? Frenzy mais um Dando inimigos que não contêm o debuff 100% Sardose pra compensar a trite dele Que é droplet, né? E também ele tem um full estamina aqui Embutido, tá, galera? O que que a gente tira de proveito aqui, então Vendo esse personagem, tá? É um personagem que Como eu disse pra vocês Bom, a galera vai usar ele bastante pra farm, né? A galera que gosta do Itico aí Vai usar Independente que Que ele seja apenas droplet Vai usar ele pra Jogar numa Epic Ride Até numa fase de droplet Quando tiver 1x3 Ou quiser jogar com esse personagem aqui Vai ser bem tranquilo, tá? Depois a gente vai tá vendo as skills Desse personagem Pra Pra ver se ele tem uma gameplay interessante Se ele pega uma área interessante, tá? Rapaziada Uma última coisa pra me ressaltar Sobre esse Itico aqui, tá? No caso aqui É só uma Especulação minha aqui Tá bom? Esse Itico aqui Talvez ele seja Pra Guild Quest de Stern Heater A mesma coisa que o Yama Laranja Droplet Também é pra Guild Quest de Humano, tá? Pra quem acompanha minhas lives ali Sabe que eu consegui fechar a Guild Quest Very Hard Com ele 2 barra 5, né? E a Nightmare, mano Eu quase fechei Faltando 4 segundos A Guild Quest Nightmare também, tá? E o Yama também é A Soul Trite de Droplet, tá bom? No caso o Yama também tem dano Sobre não debuff Tem o Berserker legal também Eu só não lembro se o Yama tem full stamina Depois eu vou dar uma comparada Entre o kit do Itico E o kit do Yama também Pode ser um potencial Pra tá fechando, tá galera? Eu tô só mencionando isso, tá? Não querendo fazer você jogar Falar assim Ah, sumona esse personagem aqui Porque esse aqui vai ajudar na Guild Quest Não é isso, tá rapaziada? Eu tô falando que tipo assim Como essas Guild Quest aí São meio que escassas momentaneamente A Calabre tá lançando personagens Que a gente consegue fazer perfeitamente ali Talvez num Brave que você jogar ali Olha a galera que tenta um pouquinho nesse banho Vamos supor que surpreenda ali Pega esse personagem uns 2 barra 5 Vamos supor que a gameplay dele Seja muito boa Talvez ele possa surpreender, tá galera? Isso aqui é só uma informação louca da minha mente aqui O fissurado em Guild Quest aqui Talvez possa fazer acontecer, tá galera? Não esperem muito, tá? Como eu disse pra vocês O personagem aqui Ele é de farm, né? Basicamente full droplet aqui, tá? Mas como ele tem um kit parecido com o Yama E o Yama surpreendeu na Guild Quest também Até na Nightmare pra mim, cara Então o Ichiko também possa surpreender também, tá galera? Mas aí a gente vai testar futuramente Quando chegar na Guild Quest ali Vai ter mais personagens, né? Tem que ter suporte Porque essa Stern Heater Ranged É uma Guild Quest que não tem booster Não tem flurry pra tá batendo lá Então ainda precisa de muito personagem ali Pra tá esculpindo, digamos assim Nessa Guild Quest, beleza? Mas pode ser que futuramente Acaba surpreendendo com alguém Falando que fechou com ele 2 barra 5, né? Pode acontecer, mano Mas depois a gente vai tá vendo a gameplay No geral Pra ver como ele se sai, tá bom? O próximo personagem que a gente tem então É o Gourmijou, né galera? Mais uma versãozinha do Gourmijou ali Transformado, né? A versão Pantera, né? E esse personagem sim É pra Guild Quest, tá galera? No caso o kitzinho dele É pra Guild Quest, tá bom? Personagem Arrancar barra espada Personagem focado em ataque Com 800 de ataque Do atributo Speed, tá? Killer de Quincy, galera Então a Kalab Vocês percebem que começou já a mexer Nessas Guild Quests Tá com falta de personagem, né? No caso esse Gourmijou aqui O que que ele tem, galera? No caso é pra Quincy melee, né? Então basicamente o dano dele ali é melee Melee normal attack No caso todos os ataques dele aqui Causam Lacerate, tá? No caso aqui ele tem dano Sobre Lacerate em 60% Flurry mais 2 em Guild Quest O Killer aqui aumentado em 50% Em Guild Quest E o dano melee aqui em 30%, tá galera? Então vocês percebem que Se tacar ele na GQ lá de Quincy melee Ele vai destruir com força, né? No caso a Soul Trite dele é mais um Nade 30 Mais um Nade buffado pra gente aí, né? Bem interessante, beleza? De Nade Skills aqui tem Sprinter mais um Guard Break E tem aqui um DT de 20% Quando um Quincy bater nele, tá? Então isso aqui é interessante pra Se caso ele tomar um hit ali Ele consegue tancar um pouquinho mais dos inimigos, tá bom? Acabando que... Defendendo ele ali de caso de tomar um hit kill Ou algum golpe que seja mais crítico, né? Isso aqui acaba ajudando ele a ficar Mais tempo na partida, beleza? Rapaziada, kitzinho dele então O Bruiser dele, né? O Nade dele é de 40%, tá? Dano sobre Lacerate 60% Já começa a Guild Quest aqui, né? A partida com Start Barrier mais 10 Killer Effect mais 30 Mais 50 em Guild Quest Flurry mais 1 em qualquer partida, né? Em qualquer lugar que ele for fazer o PV E mais 2 somente na Guild Quest, tá? Debilitator aqui de 2 segundos Poise Resistência aqui ao Wicking Que é a resistência da Guild Quest, né? Dano melee 10% E mais 30 em Guild Quest, tá, rapaziada? Então esse personagem aqui Ele foi proposto aqui Pra tá fechando Pra tá... Como posso dizer? Tipo... Tampando esses buracos Dessas Guild Quest Que tá com falta de personagem, né? Se a gente for ver aqui A Quincy melee Eu vou até olhar no álbum aqui agora, mano Se a gente for olhar aqui A Quincy melee O que a gente tem pra tá usando, mano? Por enquanto ainda tá em falta, né? Então a gente vendo aqui no álbum Filtrando aqui, ó Quincy Killer de Quincy melee Né? Olha esse personagem que a gente tem, mano, né? Basicamente aqui É o Ichibei A gente também tem o Yama aqui, né? Tem a Lisa Basicamente aqui A única personagem que combaria com o Grimmy Joe Em questão ao debuff Seria aqui a Lisa, tá, galera? Porque a Lisa aqui Ela causa Lacerate também Com paralisia, tá? Então no caso Se pegar ali também Ajudaria o Grimmy Joe A bater mais, né? E se vocês for olhar aqui No... Na parte do álbum aqui Na... De Quincy melee É o primeiro flowerzinho Que a gente vai ter, né? No caso o Grimmy Joe chegando ali Pra tá agregando ainda mais A Guild Quest, tá bom? Essa é uma GQ Que falta suporte, né? Basicamente tá precisando De um booster ali Pra tá aumentando a força do time Com certeza em breve ali Quem sabe no fim do mês Ou nos próximos banners ali A Kalab lança um booster Pra essa Guild Quest Que também tá precisando, tá, galera? Mas com certeza o Grimmy Joe aqui Vai tá agregando Pra essa Guild Quest aqui também, tá? Outra coisa, rapaziada Depois a gente vai tá vendo As skills do Grimmy Joe, tá? Pra ver como ele se sai ali E ver como que é Cada ataque dele, beleza? Mas por enquanto aqui A gente vendo as informações Ele tá bem interessante, tá? Com certeza, então Ele vai ser de grande ajuda ali Pra gente, né? Que precisa de personagens Pra essa Guild Quest aqui Por enquanto tá escassa de Flurry, né? Ele sendo aqui a primeira opção Nossa, beleza, galera? Rapaziada, descendo aqui mais embaixo A gente tem aqui as traps, tá? Que eu já vou falar pra vocês De antemão Que não tá tão, tão legal assim, tá? São traps bem ok ali Algumas vocês vão tá usando Outras ali vão ficar mais Pra coleção mesmo, tá? Pode-se dizer que De usáveis que a gente tem aqui, mano A gente tem 3 ou 4 personagens, tá? São bem usáveis Primeiramente aqui A gente tem o Yuki, tá, galera? Que basicamente É a melhor trap Que a gente tem Desse bannerzinho aqui, tá? Que basicamente Ele é o único suporte Que a gente tem Por enquanto Da Guild Quest De espada ranged, tá? Ele é excelente Ele buffa o time, né? No caso ele é um booster E também o ataque dele É muito fixo, né? Basicamente Ele é um dano seco Que ele consegue dar No nade dele, tá? E ele é muito bacana Apesar de ser um personagem premium Ele é um personagem muito excelente Tá bom? Então Pra quem tá com dificuldade Nessa Guild Quest Pra quem busca Melhorar as Guild Quest Também Esse Yuki aqui É um personagem Que vale a pena ter E vale a pena dupar também, mano Por enquanto Ele é o único Pra o que ele se propõe a fazer, tá? O outro que também Que é suporte Pra Guild Quest Só que no caso É pra Ranker Melee É o hand Da versão de Ano Novo Tá, galera? Esse hand aqui Também é muito bom, tá? Ele só não é melhor Que a Soifon da Guerra A versão roxinha lá, né? Mas ele também Tem essas qualidades, tá? No caso Ele não chega a ser um booster No caso aqui Ele é um boost normal Só que ele tem escudo Na SA2 Ele tem follow-up, tá? Então é um personagem Que pode ajudar vocês ali Pra quem tem Oup, né? Ou pra quem usa o Uri Também como main Na Guild Quest De Ranker Melee, tá bom? No caso Ele é um excelente suporte aí Beleza? Essa rookinha aqui Rapaziada A versão de Ano Novo Também é um personagem Mais pra um PV casual, tá? No caso Ela tem um kit ali De chance aumentada De causar debuffs Em Queens, tá? No caso O killerzinho dela É de Queens Talvez ela No killerzinho dela Ela rode uma Super Potion, tá? A gameplay dela Não é ruim É uma gameplay boa, tá? Só que essa rookiazinha Comparada com a que a gente Tem em Parasol Ou as outras rookias lá Ela é bem mais Simplesinha De estar jogando, tá? Não é um personagem Que vocês precisam correr atrás A não ser que se vocês for fã Querem tentar tirar A personagem pra coleção, tá? Mas falta vocês Não vão ter com essa personagem Beleza? A Zenzerra, rapaziada É o seguinte, tá? Ele é um Sair 14 A gameplay dele é boa É um personagem Que dá dano também, tá? Até um certo momento Eu tava A galera também Tava usando Esse personagem Na Guild Quest Squad Zero Range, tá? O humano Barra Squad Zero Range, né? Usando ele como suporte Dependendo do time Que você fosse usar Se você tivesse um controle Alguém pra proteger Esse Aizen ali Ele consegue ajudar, tá? Mas no caso Tem que ter uma composição Boa pra estar ajudando ele Não é um personagem meta Que vocês tem que correr atrás Pô, eu preciso desse personagem aqui Pra ser o suporte Da minha Guild Quest Squad Zero Range Não Ele é um personagem Que ele quebra um galho Mas aí ele não chega a ser meta Pro que ele se propõe a fazer, tá? Mas um personagem interessante Mas aquele negócio, rapaziada É um personagem premium ali Vem em ticket e tal É um personagem que No caso Desse tipo de banho Não vale tanto Tanto assim Correr atrás dele Pra estar ajudando A melhorar a conta, tá? Outro personagem Que é premium Mas também é muito bom É o Kagerosa, tá, rapaziada? Esse Kagerosa aqui É um personagem que é excelente Pra Guild Quest De no Affiliation Ranges, né? É uma Guild Quest Que hoje em dia Ela é muito simples, tá? Você tem bastante personagens Que conseguem ser Men's bons Pra essa Guild Quest, né? Tem a Messi Tem a Noel Tem o Kanami, né? Que dá pra se usar também, tá? E esse personagem É um excelente Flurry Pra se usar Nessa Guild Quest No Affiliation Ranges, tá? Vocês que tem Tem Massacre Tem a Momo de Praia Serve muito bem Combado junto com ele Porque o Nade dele É muito bom, mano Ele é um Nade rápido É um Nade muito eficaz Que ajuda bastante Na Guild Quest, tá bom? Quem não tem ele aí É... Vai ser um personagem de novo, né? Pegaria Orbs E ajudaria na Guild Quest Mesmo o Barra 5 ali Ele consegue fazer o papel dele, tá? Você não precisa de muitas cópias Pra conseguir fechar Mas se você tiver cópias Agiliza o processo, né? Mas é muito bacana, rapaziada Vale a pena correr atrás dele, tá? É... No caso, se for jogar nesse banner, né? Não correr atrás Pô, eu vou tirar esse cara aqui Né? Se for jogar um pouco no Itco Ou no Grimmie Joe ali Se vir em ele Não é ruim, tá bom? É... No caso aqui, galera Os dois últimos que a gente tem É a Nozomi E o Urahara, tá? A Nozomi É uma personagem Que até hoje eu considero ela E muita gente considera também Uma personagem excelente Pra farm na Epic Raid, tá? Como ela farma Potion Normal, né? E também Droplet Ela tem um revive na Soul Bomb também Ela é excelente pra Epic Raid Além dela proteger o time ali Quando o time cai Vamos supor que a pessoa já começa a Epic Raid Já usa a Soul Bomb dela Ela tem um revive E além disso Ela farma Potion e Droplet Então ela farma os dois fragmentos ali Mesmo que de forma mais simples, né? Que apenas o Potion mais 5 ali E o Droplet padrão também Ela é excelente pra agilizar o farm Bem bacana, né? Ela não tem tanto, tanto dano assim Porque ela Ela veio no mesmo banner aqui do Cagerosa Mas até hoje em dia Ela é bem usável, mano Pelo menos nas livezinhas Que eu faço ali de farm Ela sempre tá com a galera ali jogando Tá bom? E por fim O último que a gente tem aqui É o Urahara Tá, rapaziada? Esse é o personagem aqui É o mais perdido aqui do banner Pode-se dizer sim, tá? É um personagem de arena Personagem premium Ninguém joga com esse personagem aqui É um personagem que A galera usa mais num Cara, num PV simples Ou num Senkaimon, tá? Que dificilmente vocês vão correr atrás Por causa dele, tá? Ou seria coleção E ele não tem um propósito Pra vocês usar De meta assim na conta, tá? Guild Quest ele não faz PV ele não faz Um Super ele não faz Talvez ele deva fazer FT No Killer dele, né? Killerzinho de No Affiliation ali Mas é um personagem mais pra coleção mesmo Que vem a rodo, mano Você taque a Ticket Brave ali Ele vem, mano Entendeu? Eu acho que o meu tá 5 barra 5 ali Eu nem mexi nesse cara aí, tá? Mas pra quem é fundura rara É coleção, é bacana Mas é um personagem que vocês vão jogar nesse banner Não pra correr atrás Mas e sim Os personagens principais Se vim, beleza? Se não vim Tá tranquilo também Beleza, galera? Então como eu disse pra vocês As traps estão bem simples, tá? Alguns ali tem potencial Pra ajudar a conta de vocês Outros fica mais Pra coleção mesmo, tá? No caso aqui a gente também tem O drop hit do banner, tá galera? Ele é um drop hit diferente do banner Do final do mês, tá? Vocês percebem que Ó, vou tá mostrando aqui, galera É o seguinte Ele começa aqui com o primeiro 150 O segundo 200 O terceiro aqui 250, tá? Aqui, rapaziada São 600 orbs Pra você garantir um personagem, tá bom? Mas qual que é o personagem Que você vai garantir jogando aqui, né? Pode ser um personagem new Ou pode ser os olders Aqui, ó Olders, Features, 5 estrelas Então pode vir qualquer um desses daqui, tá? Então chegou nos 600 É garantido de vir um daqueles personagens Beleza? É... No quarto aqui volta 650 de novo No quinto aqui 200, tá? E aqui no sexto Você garante mais um personagem Então, totalizando ali 1200 orbs Você garante dois personagens do banner, tá? E pode ser como disse, né? Pode ser Feature Como também os dois novos Aí vai depender da sorte, né? Ahn... Aí, rapaziada É o seguinte Aí o sétimo step aqui também é 150 O oitavo ali 200 No ano 250 E no décimo aqui Ele é diferente Tá escrito aqui Um new Cinco estrelas Character garantido, tá? Aí quando você chegar no décimo Aí sim Na sorte de 50%, né? Tem chance de ser o Hitchcock E 50% de chance de ser aqui O Grimmie Joe Beleza, galera? É... Depois aqui segue a mesma regra, tá, galera? A partir aqui do décimo primeiro Aqui mesma coisa, né? 600 orbs Pra aí o próximo garantido Depois mais 600 pra aí O próximo garantido aqui E no vigésimo aqui Você garante mais um new Então pode acontecer De você chegar aqui Ah, eu quero o Hitchcock Pessoa tacou o décimo Ali e veio o Grimmie Joe Pode tacar o vigésimo ali E também vir o Grimmie Joe Se a sorte não tiver do lado Vem o Grimmie Joe mesmo Entendeu? É como eu disse pra vocês Aqui é 50% de chance De vir cada um dos dois, tá? E pra quem for mais a fundo É fanático pelo Hitchcock É fanático pelo Grimmie Joe Fala, bom Quero correr atrás dos caras Até eu conseguir, né? Deixa eu chegar no ticket Ah, então basicamente Seria aqui No vigésimo quinto step Aqui pra você garantir Então a sua escolha, tá? Basicamente você vai fazer O Kill Summons, né? Basicamente aqui 250 Ele não é garantido De brilhar, tá? No caso é 6% de chance E assim que você faz ele Na box cai Esse ticket Choose, né? Que você escolhe Entre o Hitchcock E entre o Grimmie Joe Tá, rapaziada? Mas eu acho que é bem difícil Alguém jogar Até esse step, né? Ainda mais sendo esse Bannerzinho de Mid Month Tem que ser muito fanático Pelos dois Eu entendo quem é fanático Se caso tiver Eu entendo Se a pessoa fala Ah, Lupão Eu vou 5500 Porque eu sou muito fã do Hitchcock, tá? Eu entendo de coração, né? Porque Fanserce não se discute Tá, rapaziada? Mais um Bannerzinho Midi Que vai ser bem complicado Da galera Tá jogando Todos os steps, né? Basicamente a galera Vai jogar ali 600 Orbs, né? Ou o segundo garantido Aqui também Pra tentar alguma coisinha Até porque também Tem um evento de pontos, né? Precisa ali de De bônus Pra evento de pontos, tá? Mas é um Bannerzinho Que O foda é que É um personagem Muito bom pra Guild Quest, né? É uma Guild Quest ali Que Dá pra fechar sem ele Pode-se dizer Que dá pra fechar sem ele ali, tá? Mas é um personagem Que vai ajudar bastante A Guild Quest Nightmare, né? Que ele vai focar bastante Nessa parte De ter esse dano Seco, né? E bater junto ali Com os personagens principais, tá? E no caso do Itico ali É o farm, né? Rapaziada É basicamente o Full Droplet Como eu disse pra vocês ali, tá? Ele pode ter um potencial Pra fechar a Guild Quest externo Mas aí É só ficar no papel mesmo, tá? No caso isso aqui É especulação minha, tá bom? Mas o foco do personagem É o farm Então Itico Farm de Droplet E Creme Joe Seria ali o personagem Guild Quest Queen Simili Suportezinho Pra Guild Quest Melee Beleza, galera? Então esse aqui é o bannerzinho Ele não tem solo Esse tipo de banner aqui Ele é o banner solo mesmo, tá? No caso ele é o banner principal aqui Tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Então a gameplay dos dois Tá, rapaziada? Vamos ver junto, na verdade Porque até agora eu não vi Quero ver a gameplay do Itico também Tô bem curioso pra ver a gameplay do Game Joe Como que ele pode se sair na Guild Quest também, tá? E a gente vai tá vendo agora no YouTube Bora lá, rapaziada Gameplay dos dois aí Rapaziada, vamos lá Então eu tô aqui no YouTube oficial Aqui do Bleach Brave Souls, tá? Pra gente poder ver aqui a gameplay Tanto do Itico Quanto do Dream Joe, beleza? Esse personagem acaba a gente tendo E bastante expectativa, né? Como são personagens premiums ali A gente espera que tenha gameplays boas, né? No caso as skills sejam boas também, tá? Então a gente vai tá vendo aqui agora, beleza? Vou dar play aqui então Pra deixar rodando aqui o videozinho deles, tá? Eu não sei se tá tendo som, rapaziada Mas eu deixei bem baixinho, tá bom? Ó o Itigão da massa aí Até que enfim, hein? Temos ali o Grim Jovem também, tá? Então tá aí, rapaziada Então aqui é a artezinha dele, né? Bem bacana Caraca, ó, até que... Ó, tipo... A gente fica até feliz, cara De verdade, mano Não chega a ser emocionante, emocionante Cara, mas eu fico muito contente Pra galera que é fã do Itico, mano Essa versão aqui, mano Já deveria ter um remake, ó Há muito tempo, cara De verdade, né? Beleza aqui Cara, ele tá muito bonito, mano Muito bonito Vamos ver a gameplay, cara Que é o que interessa aqui, né? Então a primeirinha dele aqui Já começou perfeita Era tudo que eu queria Beltzona, lindaça Aí, rapaziada, ó Beltzona aqui A primeirinha skill dele, né? A segunda dele É aquele dano frontal, né? Eu não sei o nome Científico dessa skill aqui Mas dá pra perceber Que pega uma área Bem interessante Ah, que maravilha Mano, o Itico tá bonito, mano Era tudo que eu queria, velho Tudo que eu queria Ali a Kalab mostrando, né? Que ele é um link De... De droplet Colocando ali no Eberne Que já é um personagem De farm, né? Ó Essa... Essa área aqui Vocês vão ver melhor No caso, essa ativação Que foi melhor Beltzona SA2, ó Toda a área que pega aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir Ver meu mouse, ó Toda essa área aqui Até um pouquinho depois, ó Pegou os mobs, ó Então vocês percebem Que a SA2 dele Opa Desculpa, rapaziada Perdão Vocês percebem que a área aqui É muito grande, ó Vai ter o SA2, né? Então até os mobs Que estavam mais em volta Que conseguiu pegar, mano Tá? E a terceirinha É full screen, mano Então isso aqui Eu já fico contente, mano De verdade, velho A Kalab não estragou O Itico, né? Às vezes a gente vê Uns personagens primos Que a Kalab Coloca umas skills Meio esquisitas Nos personagens Às vezes não pega Uma área interessante Às vezes é um Uma skill de avanço Que não pega Uma área interessante, cara E o Itico Tá muito bacana Pra um personagem Prime, mano, né? A galera que vai usar ele Pra farmar, né? Agora com Com essas skills Talvez Tenha um potencial De GQ, tá, rapaziada? Mas ali vai depender Muito de time E esquema de debuff, tá? Ele entraria Do mesmo caso ali Do Yama Então Vai depender muito Tipo assim Pra conseguir encaixar Ele num time, né? Então isso aí Só futuramente Pra gente poder ver Se ele tem potencial, mano Né? Beleza Mas o esqueminha Do Farms Ele vai fazer, ó Perfeitamente, cara Tá lindas as skills Deixa eu ver a Animação aqui Da terceira dele Bem devagarinho Cara Eu acho que ele Troca espada Com alguém, cara Vou colocar aqui Em câmera lenta Confira comigo No replay Bora lá, rapaziada Vou colocar uns 0.75 0.5, vai Vou falar Beleza Opa, alguém entrou inscrito Tamo junto, meu amigo Valeu, cara Bem na hora Lá, terceirinha, rapaziada Ah, é só a espada dele Cortando o ar mesmo Cara, que da hora, velho Muito bacana Né? Então vamos voltar aqui Deixa eu colocar Que o esqueminha Certinho Velocidade Normal, né? Rapaziada Agora eu falo pra vocês Opinião aqui O Itigão Tá aprovado É só uma pena Esse Itigão Não ser mesmo Um personagem Focado De verdade Pra Guild Quest Mas o kit Que ele tem Que a Kalabi Fez pra ele Pra um personagem Imprimium Cara, ó De verdade A Kalabi Caprichou nele De verdade, né? Porque o mínimo Que ela pode fazer Também é colocar As skills boas No personagem Não é verdade, rapaziada? Colocar as skills Interessantes ali Não precisa ser um Vortex com explosão Nem nada, tá ligado? Tipo assim Só ele ter as skills Que pegam uma área Interessante Pô, tá bom, mano Né? Um personagem imprime ali Né? São personagens que servem Mais pra pegar em ticket ali Que a gente não vai correr Tanto atrás Pra gastar orb Vale a pena, né? O Grimijou ficou Numa posição bem Engraçada, mano As mãos Com os braços abertos ali, né? Então beleza, rapaziada Como de costume, né? Personagem de Guild Quest A Kalab testa ali O personagem Ela faz a inversão Coloca o personagem ali De main, né? Olha, um personagem ali Melee Vocês percebem que ela Que ele tá dando um dano Bem legal ali Nos caras, mano A hora que ele pega Pra bater mesmo Ele dá um dano Bem legal, cara Beleza? O engraçado é que a Kalab Vai nos mob, mano Ela quer mostrar nos mob Se fosse eu pra mostrar Gameplay Cara, faz no boss ali Tá ligado? Mas enfim Beleza? O problema também, rapaziada Foi o que eu comentei, né? No caso Teria que ter alguém Um outro Ou um outro main Ou outro personagem Pra combar Esse Lacerate dele, né? Que como eu mostrei pra vocês De Killer de Quincy Mais favorável Que a gente tem Pra Guild Quest Seria a Lisa, né? Hoje em dia Pouca gente usa Mas tem, né? Seria o que mais Ficaria legal Pra combar, né? Só que aí no caso Precisaria de um booster também No caso a Kalab Tá usando ali A Orihime, né? Só que é outro É outro personagem Que também tá precisando Chegar uma nova versão No jogo, né? Uma nova versão não Uma versão aí Pra dentro do jogo Que é um booster Pra Quincy Melee, mano Ali tá mostrando Que ele é um link De Nade 30, tá? Tá fazendo um exemplo aí Da Tatsuki Como a Tatsuki é Nade Nade azul Então o Grimmie Joe Também ficaria um link Pra quem fosse usar A Tatsuki aí, tá? Eu acho legal A Kalab fazer Essas implementações De mostrar exemplos De como funciona O personagem E também em builds, né? Tá? Rapazado Em questão O Nade dele Vamos voltar aqui Pra gente fazer uma análise Né? Opa Ó, vamos lá O Nade dele Eu achei um Nade Bem ok, viu? Não é um Nade tão rápido Mas também não é tão devagar Como personagem focado em ataque Então ele tem a tendência A ser mais rápido mesmo, né? Ainda mais ser um personagem Pra Guild Quest Ele tem a tendência De ser mais rápido mesmo, né? E outra coisa Ele tá batendo um pouco Mais lento assim também Porque ele não tem Um flowerzinho a mais Do que ele tem na Guild Quest Na Guild Quest Ele bate mais um hit, né? E aqui ele bate um a menos Por não estar lá Tá? Beleza? Bem interessante também, tá? Deixa eu voltar a SSA1 aqui Que eu acabei vacilando, mano Então a primeirinha dele aqui É de avanço Bem simplona mesmo Não faz muita diferença Na GQ ali, né? A SSA2 Mesma coisa É outra skill de avanço, né? Outra skillzinha de avanço também Beleza? E a terceirinha dele aqui Eu achei que poderia ser Uma full screen Mas no caso ali É uma área frontal, né? Basicamente um dano frontal Ali pra ele, beleza? São skills ali que Pra GQ não vão fazer Tanta diferença, né? O que vai fazer diferença Vai ser o Nade Do personagem ali Que é o que é mais importante Beleza? Vamos ver aqui A sua bomba do Grimjo É isso aí, mano Cara, ficou fera, hein? Rapaziada O que eu tenho a falar Sobre esses dois personagens aqui, tá? Pra personagens de mid-month, tá? Os dois estão bem legais, tá? Pode-se dizer que é um mid-month bem bacana A... Tipo assim As traps deixou Pra mim, rapaziada As traps deixou um pouco a desejar, tá? A Calabria poderia ter colocado Outros personagens ali Que agregariam mais a conta, né? Será um link Ou um suporte Pra alguma GQ ali, né? A Calabria poderia ter caprichado mais Porque aquele Urahara Quase ninguém joga, mano Aquele Urahara que é de trap Quase ninguém joga Nozomi é legal também, tá? Mas acho que a Calabria poderia investir ali Nos personagens de GQ também, né? Ou algum outro personagem Que realmente a pessoa ia jogar, né? Não ia ficar pra coleção ali, tá bom? Mas no caso esse é o meu ponto, tá? É um bannerzinho Que eu acho que É... Como a galera vai mais atrás Ou por fanservice Ou por causa do evento de pontos Tem a galera que vai jogar Um pouquinho ali, tá? Então tem esse lado também, rapaziada Em questão aos dois aqui Tanto o Itico Quanto o Grimmie Joe Tá aprovadíssimo, tá? A gameplay do Itico Eu achei muito bacana Combina com ele ali, né? No caso o farmzinho de drop Que vai ficar interessante Talvez, como eu disse pra vocês Teremos que testar, tá? Talvez ele consiga Fechar a Guild Quest ali, tá? Mas esse aí É apenas teste, tá bom? O Grimmie Joe, rapaziada Por enquanto, né? Esse debuff Ele pode atrapalhar um pouquinho Dependendo do main Que você usar na Guild Quest, tá? Como tem Lacerate ali Às vezes ele acaba Atrapalhando, tá? Mas eu creio que Num RNG Não tão difícil assim Você consiga usar ele bem Com o Ite Bay Yama, né? Colocar um outro Um outro booster ali também Você consiga Usar ele Tranquilamente, tá? Mas ali Vamos supor ali Que o fino do fino, né? Seria Ter um main ali Que batesse com o Lacerate também E ajudaria ali O Grimmie Joe A cata Lacerate também Então Ambos se ajudariam, né? Tipo o Rey Queen Se combiar Com o Yami, né? Tudo ali se combina, né? Todas as skills ali se combinam Então É isso aí, rapaziada Então essa aqui é a minha opinião Que eu tenho pra falar pra vocês Desse bannerzinho, tá? É um bannerzinho aqui Pra quem tá em busca de bônus Por evento de pontos Talvez ele vale uns 600, tá bom? Na minha opinião ali Ele vale uns 600 Ou até no máximo Uns 1200 Mas eu acho que ainda É meio caro Pra esse banner, tá? Mesmo os dois personagens Sendo bem carismáticos Por fanservice ali Da Da parte do anime clássico ali Digamos assim, né? A luta dos dois ali Tá bom? Mas eu creio que é um bannerzinho Que Quanto mais se esquipar Melhor, né? A gente não sabe o que vem No final do mês aí também A gente tá muito próximo Do aniversário, né? Rapaziada, né? Aniversário ele vai chegar estralando Com personagens quebrados ali também Tanto no round 1 Quanto no round 2 Também que é um outro bannerzinho, tá? E esse aqui é um bannerzinho Que não tem como Ficar gastando muitas orbs, tá? Então é um banner que Mais é pra galera Que queira Pegar bônus Por eventos de pontos ali E tacar um pouquinho, mano Ah, vou riscar 600 ali Vamos ver qual é, tá ligado? É esse tipo de banner aqui, tá rapaziada? Então essa aqui é a minha opinião Pra vocês, tá? Tá aprovadíssimo os dois aqui Gruby Joe Pra agregar Uma guild quest ali Que tá precisando De um flowerzinho Pra tá batendo, né? Por enquanto ele não Tá combinando ali Com as skills dos outros Personagens que vai bater Junto com ele Mas já é um começo, tá galera? Que a live já tá mexendo Os pauzinhos dela ali Pra tá arrumando Essas guild quests ali, tá? Só as traps que Ficou meio a desejar, tá rapaziada? O que que vocês acharam do banner, tá? Deixa nos comentários aí Que eu vou tá lendo com vocês, tá? A gente vai tá tirando As nossas conclusões aí, tá bom? E eu vejo vocês Na próxima live, tá rapaziada? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu, fui É nóis, hein? Tamo junto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.